Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Luciane Valéria Duarte da Tia Lu e estou trazendo para vocês o nosso último vídeo finalizando essa carinha. Nós vamos pintar o narizinho dessa boneca, tá? Ele é um narizinho simples, fácil de fazer, não é difícil e eu tenho certeza que todas vocês vão conseguir fazer esse narizinho, tá? Vou limpar os meus pincéis, porque eu ainda estou pintando essa carinha, então eles estão sujinhos. Ó, limpei, tirei toda a tinta desse pincel. Vou vir com o camurça, tá? Tiro o excesso de tinta e venho aqui, ó, vou sombrear esse narizinho. Pego mais um pouquinho, sombreio aqui, dou uma subidinha. Pincel sujo, é aquela famosa técnica do pincel seco, tá? E passo um pouquinho aqui embaixo. Agora, com o pincel, o mesmo pincel, vou pegar a tinta branca. Eu só tirei o excesso de tinta, ele não tá limpo. Ele tá com a mesma tinta que eu usei. O cegue, ó, tá vendo? Eu dei uma borrada ali na hora que eu passei o dedo, depois eu vou consertar. Vou vir com esse branco e dar uma iluminada. Eu limpo aqui, eu limpo aqui, é... Tia Lu não tem dessa, não. Onde tiver um pedacinho de coisa pra limpar, Tia Lu tá limpando. Ilumino essa parte superior do nariz, pra dar uma luzinha no nariz. Ilumino o centro dele. E pego o camurça, sujo de novo o pincel e venho aqui em cima, dou uma escurecidinha. Certo? Com o pincel filete, pincel filete de vocês, cuidem muito bem dos pincelzinhos de vocês. Pega aqui um pouquinho do camurça, vem aqui com um pouquinho da terra queimada, mistura. Pra escurecer um pouquinho. E faz um risquinho aqui. Se achar necessário, vem e dá uma diluída. Uma diluída não, gente, uma mesclada. Mesca um pouquinho esse nariz, tá? Ó, um risquinho aqui, um risquinho aqui. Faz um Vzinho e esfumaça. Esse Vzinho. E agora com o terra queimada, seca... Eu limpei o pincel, tá? O filete. Seca ele. Deixa ele sequinho. Junta os pelinhos dele. Ele tende a ficar desgrenhado. E nós vamos fazer a narina. Faz uma bolinha. E puxa a virgulazinha. Faz uma bolinha. E puxa a virgulazinha. Certo? Limpa o pincel. Aí com um tom camurça, palha, aí vai ficar a critério de vocês. Dá uma clareadinha aqui embaixo. Porque esse nariz, ele vem escuro dentro. E tem a luz que vai pegando embaixo, né? Então... Tem que dar uma clareada, uma mesclada nesse nariz, pra não ficar muito chapado. E vem aqui. E aí a gente vai mesclando aqui, pra ele dar essa sombrinha do nariz. Se precisar, você pega um tom areia, ou palha. Aí é a critério de vocês. E clareia mais um pouquinho, se achar necessário, tá? Vamos agora fazer a bochechinha, né? Dar um tomzinho saudável nessa menina. Pra ela sair, já, toda rosadinha, né? Então, pega o rosa, chá. Pode ser com esse pincel. Pode ser com esse pincel, broxa. Aí fica a critério de vocês. O que vocês tiverem, não. Não precisa gastar dinheiro pra poder fazer isso, tá? Se tiver o broche, faz o broche. Se tiver esse pincel aqui, faz com ele. Tira o excesso de tinta. E vem aqui, ó. Aplica nessa bochechinha. Pra dar saúde pra ela. E assim, a gente termina esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha no vídeo. Divulguem nas redes sociais de vocês. Se inscrevam no canal. E em breve, eu trago mais vídeos pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. E a gente se vê. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri